E aí pessoal, tudo bem? Espionubio com vocês. Galera, vamos dar continuidade aqui a nossa série do Resident Evil Revelations. Como que a gente já está começando, estamos prestes a descobrir o segredo aqui do Queen Zenobia, né? Descobrir quem é que liberou o vírus aqui no ataque terrorista. Estamos chegando no final já, galera. Lembrando aí, né? Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Já deixa o seu like já no início do vídeo, galera. Para vocês não esquecerem, né? Para me ajudar também, para ajudarem o canal. Falou, galera. Vamos lá. Saímos do barco. Bom, 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 bom. Boa. Isso é incrível. O que você fez? Eu não consegui fazer nada Não diga que o battery está morto Isso explodiu O problema é que toda a conspiracidade está ficando mais claro Tem que voltar para o aeroporto no Doppel Ei, cara, espere! Ninguém está em casa, até a outra equipe está empolgando Então, o que estamos fazendo aqui? É tudo bem, eu setei uma porta de trás Eu posso usar qualquer PDA para nos entrar Bem, por que você disse isso antes? Se minha teoria é correta Então a verdade sobre Veltro é realmente... Muito bem para dizer Você está brincando? Eu não quero entrar em conclusões Eu preciso mais intel Estou falando... Sou uma maior figura Vamos encontrar esse computador É uma área que nós não exploramos aqui A minha única esperança É que ela tenha uma CPU de alto poder E isso vai ser pequenos É, né? E teoricamente Não era para ter mais bicho nenhum aqui, né? Eu botei a porta na minha cara Ah! Não era a porteira. O cara foi para onde, Valia? Para cá? Não era para ter monstro nenhum aqui, porque já veio várias equipes, cara, aqui. Mas a equipe que vieram não fizeram nada, né? Ih, mano, aqui vai ser sinistro também, olha só. O cara está andando RPG para a gente assim. Cara, já era, cara. Quando o jogo dá muito item assim é porque vai vir um bicho sinistro aqui, vai vir um chefe sinistro para a gente. Aí, estamos ferrados já. Não é eu. Eu preciso mais poder. O Ebi-28 é um verdadeiro gás. Tem que haver um generador por aqui. Eu preciso. Ok. Você está aqui e trabalha o tempo de qualidade com a sua filha. Aqui vamos. Eu espero que esse pedaço de mal funcionasse. Não há muito poder para ser full de transmissões de Ebi-28. Não há algum outros generadores? Ok, puro poder. Fica de análise. Tem que fazer o teste de análise. Tem que fazer? Tem que fazer esse bicho. Tem que fazer o teste de análise. Tem que fazer um poder. Tem que fazer o teste de análise. Ah, olha o barulho já. Caraca, os cachorros subiram aqui, mano. Caraca, os cachorros subiram aqui, mano. Caraca, os cachorros subiram aqui, mano. Caraca, os cachorros aqui eu mato na facada. Sobe também, Totó. Mas aí você já não, né? Você já... Não! Não, 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 não. O que agora? O buffering está caindo como uma espada. Qual um dos jenis está fora. Isso é explosão! Espere aqui. O que? Isso fez isso? Não, 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 não. Você está bem agora? Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, eu acho que estou. Há muitos inimigos hoje. Obrigado pelo reporte, meu irmão. Eles nunca foram alertados quando eu tento afastar minhas mãos. Eu tenho que segurar eles. Eu vou, mas você vai me segurar grande. Ah, vem um de cada vez, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, cabeção. O cara ficou invisível, mano. Está roubando já lá. O cara está roubando. Está ficando até invisível. Vem na moral, mano. O cara está terminando! O cara está terminando! O cara está terminando! O cara está terminando. O cara está terminando! Eu já. Corinna. É. Não me enrolar. Foi melhorar. Não. Obrigado, eu vou matar alguém com você E mantém aquele geni no fogo até eu voltar Boa 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 Explica o que? Quem achou Beltrô? Sim, provavelmente. Há apenas uma maneira de descobrir. Vamos perguntar-lhe a nós mesmos. Ah, isso é Forkball. O'Brien aqui. Hã? O que do diabo? O'Brien é nosso cara? Diretor O'Brien. Acho que vou colocar tudo junto. Beltrô nunca voltou para a ação. Isso foi uma espécie de espécie de espécie, que foi registrada por você. A sua própria produção de Beltrô. Tudo para entrar em uma pessoa certa. Ah, você conseguiu. Estou feliz que não estou pagando para nada. Eu analisou esse log, senhor. E há algo que você pode achar. Deixa eu ver. Sim, senhor. Eu vou enviar logo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A conexão? Ah, nós estávamos detectados. Ei, dois garotos. Descobrindo os segredos. Querem dead ou alive. Justo como um falcão e um snowman. Você quer dizer que você está fazendo isso, idiota? Diga! Espere! Vamos! Espere! Caraca! Que desastre! Que desastre! Caraca! Que foi o cara que organizou tudo. Olha lá. Que canalha. Bom, galera. Vamos ficando com o vídeo por aqui, né? Depois dessa revelação. Falou, galera. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Valeu, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus.